A base e o retrocesso fazem parte de um conjunto de passos que são feitos adentro, com a dama já citei dois, agora vou citar o outro que é o giro, aqui um, dois, três, quatro, para completar repetimos o giro, é o terceiro passo dos movimentos adentro, aliás que são os básicos para dança, depois disso preciso mostrar mais alguns que fazem parte dos passos que se dançam com a dama dentro, vamos lá ver mais um, já falamos do giro, já falamos do retrocesso, já falamos da base, podemos avançar com a dama e recuar com a dama dentro, podemos também fazer as simulações com a dama dentro, simulei, está dentro ainda, simulação, está dentro, isso aqui é base dupla, está dentro, e por último a tarraxinha, as tarraxinhas são sempre com a dama dentro, são sempre com a dama dentro, sempre entre aspas, porque as pessoas criam, e cada vez que um cria um passo surge, bem, depois de aprendermos, depois de aprendermos os passos feitos com a dama dentro, precisamos treinar os passos feitos com a dama de lado, aqui, o primeiro a ser indicado é a entrada da menina, abertura ligeira, regressa, aqui, abertura ligeira, a dama está para o lado, que nos leva sempre para o retrocesso, em todos os passos vamos acabando no retrocesso, porque o retrocesso é a ponte de um passo para o outro, segundo passo a ser indicado, a entrada do homem, aqui no final, acaba sempre com a entrada da menina, sempre que avançamos com a dama de lado, é a entrada do homem, sempre que recuamos com a dama de lado, é a entrada da menina, o outro passo, que seria importante também ser dito aqui no vídeo, é a escada, vamos fazer uma escada a recuar no início, é um, dois, três, quatro, cinco, e acabamos no retrocesso, retrocesso, escada a recuar, agora vamos fazer uma escada a avançar, e também é muito importante que se treine no começo, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui é que sabemos se recuamos ou fazemos um retrocesso já, outra coisa que tem que ser indicada, eu não pude falhar nesse vídeo, é um passo que nós chamamos de tesoura, a tesoura, nos possibilita passarmos de um lado para o outro, recuando a dama, numa reta, aqui, aqui, andamos, um, faz tesoura aqui, passamos, vamos desse lado, faz tesoura aqui, e assim, podemos exercitar, até amanhã, vamos, acabamos o mundo, se for possível, pois, então, acredito que existam outros passos, que são padrão, alguns que, não me vem em mente, e também sou para dizer, que, os passos básicos, são os que a dama estão dentro, os outros, são passos secundários, esses passos secundários, existem milhares, passos, porque, é, a dança, semba e kizomba, as danças semba e kizomba, admitem, que cada um seja criativo, que movimentos de outras danças, entrem, nas nossas danças, por isso, cada dançarino, tem, cada bom dançarino, criou um passo, hoje, devem ser, mais de 200 passos, por aí, ok, do começo, até agora, já podemos dizer, se fazemos bem um passo, já podemos dizer, que temos, a base, bem feita, agora, o que é necessário, para sermos considerados, como intermédio, para estarmos na, 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 na ala dos intermédios, é saber misturar, esses passos, todos, que foram aqui mostrados, vamos lá ver, vou começar com um passo simples, que é o giro, retrocesso, vou tirar, dos, 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 dos passos, com a dama, por lado, que é a entrada da menina, vou fazer aqui, giro, vou fazer o retrocesso, entrada da menina, se eu souber misturar, esses passos, já posso ser considerado, como intermédio, tem mais, eu vou fazer, simplesmente, a entrada da menina, oh, menti, vou fazer, agora, a escada, foi lá, a escada, avançar, não termino a escada, volto já, quando soubemos fazer, essa escala, quando soubemos intercalar, os passos, aí sim, somos intermédios, nós, gostaria, que, nos acompanhassem, gostaria, que, que, metessem, sempre, like, nos vídeos, nossos, nossos, que, 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 fazemos, para, nos dar força, nós, somos, a turma do básico, nós, somos, joinangola, um abraço, espero, que tenhamos ajudado. E aí E aí E aí Obrigado.